Você iria pro BBB? Não, me chamaram, né, mano? Me chamaram. Pensei de agora? É, me chamaram todos. Desde a primeira, porra toda, mas é... Desde o primeiro de celebrities aí. Ah, tá, do 20? É. Esse dessa edição agora nem cogitaram, assim. Tá, mas você foi cotado pra aquele que foi o mais foda. É, foi o primeiro de celebrities, né? Isso, isso. Que foi a parada aí que teve a Manu, o Babu, o Priora, a galera toda, né? E aí eu fiz algumas reuniões lá pra explicar o porquê eu não ia. Até pra não ficar com uma coisa mal entendida. Tipo, desmerecendo o programa e não foi esse o caso. De fato, cara, é legal pra caralho pra quem tem a mãe. Eu não consigo. Entendeu? E eu sou um cara... Em vários aspectos sou muito poucas ideias também, tá ligado? Então, tipo... Você não queria ficar confinado? Não, velho. Eu sou hiperativão. Aí meu mundo aqui fora é muito grande, tá ligado? Então, tipo assim, eu me ausentar três meses da minha vida aqui, eu volto e talvez eu quebre, mano. Tá ligado? Eu tenho que estar aqui na atividade. Caralho, você... Se você ficar... Beleza. Se você ficar três meses fora, assim, você acha que o bagulho já dá uma desandada legal. O quê? Da minhas empresas? Tudo? Se somar o CNP, você é doido. Sem... Inviável. Eu ficar três meses fora é inviável. Eu falei isso outro dia. Eu falei, mano, eu vejo meus camaradas que tem, sei lá... Camarada de internet, assim. Tem um décimo do que eu juntei aí e eu sei disso. Põe um guarda aqui. E eu sei disso. E os bichos lá, dez dias em Noronha, quinze dias, não sei aonde. Eu falei, caralho, eu trabalhando aqui, mano, igual um maluco. Mas é isso. É uma questão de final, de meta. Eu falei, eu quero mais. Talvez os caras se contentem com um pouco menos. É por isso que faz. E o Big Brother, pra mim, seria isso. Na grande maioria das vezes que eu parei pra pensar sobre e pôr numa balança, eu falei, mano, pode ser um puta tiro no pé pra mim. Tá ligado? Eu já sou um produto altamente cancelável, tá ligado? Nessa era de cancelamento. Hétero, topzera, forte, tatuado. Pra quem não me conhece, eu vou ter que ficar me provando o dia inteiro, me justificando que eu não sou isso, que eu sou aquilo. E aí, beleza. Eu trabalho há 20 anos. Tenho meu corre, fiz um puta numa parada maneira aqui fora, estruturei tudo pra acabar em três meses. Porque é o seguinte, você pega eu aí, cinco milhão de seguidor, me joga numa casa. E aí pega o fulano lá da casa do chapéu, que, mano, é pescador, vive uma good life dele lá, tem cem seguidores na vida. Aí esse cara entra, fala duas groselhas pra mim, eu olho na minha vida, bum, cabeçada na mão, acaba com a minha vida. É, mano, entendeu? Eu penso isso também, mano. E pra me esquentar não é difícil. Eu não bebo, tá ligado? Eu nunca provei álcool. Então, tipo assim, eu nunca usei droga, nunca fumei maconha, nunca experimentei. Eu fumo meu charuto duas, três vezes na semana. Mas porque o charuto não faz mal, não traga e caralho. Nunca bebi, nunca experimentei a bebida alcoólica. Então eu vou encolar numa festa. Caralho, mano. Aí vai estar todo mundo, tá ligado? Cremoso no bagulho. O maluco desse vem falar duas groselhas pra mim, é com a chance, tá ligado? Por isso que dificilmente você vai me ver num rolê, em festa, cara, porque eu tenho outros objetivos, tá ligado? Ah, então se você quer fazer um bagulho, você faz na sua casa, fica na moral. É isso, mano. Recebe quem você gosta, todo mundo no mesmo ritmo, tá ligado? É, pelo que você falou, dá pra receber um pessoal, né? Tá. Então. Cabe. Cabe o pessoal. Hoje cabe. Hoje cabe. Cabe o pessoal, pô. Cabe uma galera. Hoje cabe, graças a Deus. Porque eu fico imaginando, pô, o Big Brother é pra quem quer essa parada mesmo, tá ligado? Quem quer ficar nessa minha tênue aí. Mas eles quando chegam, tipo, num cara igual você, monstro, tem grana e tal, eles já chegam falando, oferecendo várias propostas, tipo, mano, a gente vai te dar um cachê muito mais alto do que normal, sair e você vai pra novela e pá. Não existe isso. É tabelado o bagulho lá. Todo mundo ganha a mesma coisa. Eu e esse pescador que eu falei que chama lá da casa do... Todo mundo é a mesma coisa, mano. É o mesmo bagulho. Eu não sabia, eu achava que tinha diferença. Ah, não, tinha que rolar uma negociação, tipo, pai, vou ter um quadro aí na Globo, pá. A minha parada foi essa. Eu tinha... Eu tava... Não lembro qual que era o meu último trampo na época, mas, enfim, eu já conhecia a produção do Boninho, que é um cara sangue bom pra caralho e absurdamente talentoso, tá ligado? Ele é um monstro, mano. Ele foi meu diretor na época que eu apresentava o video show, tinha um quadro de culinária também lá. E aí, mano, eu olhei aquilo e falei, porra, Boninho, mas é o seguinte, velho, você vai botar o Habibs lá no bagulho e eu tenho um contrato com o concorrente. Você vai botar a Fiat e eu tenho um contrato com a Mini Cooper. Você vai botar a Guaraná e eu tenho um contrato com a Coca. Fudeu, mano, tá ligado? Eu vou ter que romper todos os meus contratos porque eu vou ter que meter a cara aqui com esses outros bagulhos. Eu rompo todos os meus contratos e você me dá esse X de grana. Aí não dava, tá ligado? Por isso que pra mim a conta não fechou. Eu vejo que a galera que entra lá, longe de mim, tá dizendo que quem entra lá tá pagado, mas a galera não tá com os contratos vigentes, gigantes aqui fora, tá ligado? Eu tenho meus contratos e são coisas com relevância. Eu falo, não posso meter o biruta nessa grana sem garantir. E outra, mano, um milhão e meio, tipo, essa grana é isso que eu trampar correndo. Eu faço aí no mês, tá ligado? Então, se eu não dormir, faz, tá ligado? Então, não é o game pra mim. E, obviamente, a relevância midiática é absurda. É, hoje eu acho que o game não é nem mais ganhar. Você sai de lá mais famoso que o Papa, tá ligado? Hoje o game não é mais ganhar. 20 milhões, tá bom, já vai sair, esse um milhão e meio ela vai fazer em uma semana. O dia que ela sair, uma semana, ela faz isso. Se não tiver feito, ela vai fazer uma semana pra eu sair mole, tá ligado? Mano, mas por que que ela tá tão foda assim, mano? Porque, mano, não dá pra explicar, é igual a porra do Covid, tá ligado? Ele bate em um de um jeito, bate em outro, em outro, é isso, não dá pra explicar. É roleta russo o bagulho. Se entrar, pode ser que você seja um cara cheio de princípios, e o cara aí não compra o teu barulho, o teu carisma não bate, a galera não bate o seu santo, e pode ser que a mina fale é meia dúzia de groselhos, e a mina é da hora. Isso, acabou, não dá. Mas se você fosse com as ideias de divulgar os seus business? Pô, imagina eu ficar lá o dia inteiro falando, ó, então venho aqui pro Cabana Home, depois disso, passe no Alkibarri pra eu tomar o açaí, compre um espeto ali no caricô. As camisetas. Tá ligado? Não pode também, tá ligado? Não pode, né? Acho que não, né? Nem cogitei essa hipótese. Mas, tipo assim, você dá pra ter uma noção de tão bizarro, de tão grande que tá, porque, tipo assim, uma pessoa foi no Instagram, procurou a Juliette, 20 milhões de pessoas, irmão. 20 milhões de pessoas. Mano, é muita gente, mano. Vou te dar uma informação sobre o Big Brother pra você entender, assim, o faturamento do Big Brother, uma audiência do bagulho é tão bizarro, porque assim, eu e o Felipe falando, nem se fosse falar de informação técnica, assim, eu foda-se. Por alto. Eu acho, eu acho, por cima, eu acho, porque é muita coisa, muito anúncio, eu acho que se você somar toda a programação da Globo, da Ana Maria Braga até o Jornal Nacional, soma todo o faturamento dessa programação, vai empatar com a exibição do Big Brother. Eu acho que vai mais, hein? Eu acho, eu tô falando, só achei, entendeu? Eu acho que alguém nos batidos falou que faz mais. O quê? Eu acho que é o tipo, que pega tudo que a Globo faz e o Big Brother bate diferente. Mas você é louco, porra, lógico que fica, mas ainda mais na pandemia esse, mano, tem Big Brother que você nem lembra, se mostrar o elenco, você fala assim, quem é esses caras? Quem é esses brothers? Quem são esses brothers e sisters? Mas o 20... É, todo mundo. E esse 21, o 20 é que foi absurdamente, tá ligado? Mano, mas esse tá mais, velho, porque 20 milhões de seguidores... Mas pra você entender o que você falou, faz muito sentido. Eu apresentei alguns reality shows também, tá ligado? Hoje eu comento um reality show que eu sou tipo um comentarista apresentador no Amazon Prime, que é o Soltos em Floripa. E a Rafaela assiste. Inclusive a Carol vai vir esse mês. A Carol de Niterói? É. Ela é esse. O Tito mandou um beijo pro fã. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é um amor. Ela é zica. Ela é zica, mano. Sangue bom pra caralho. Coração é o tamanho dela. Coração dela é o tamanho que é. Tá ligado? Ela é um monstrão. Juro pro Deus, eu amo, mano. Amo de verdade. Ela é foda. Mano, boazinha de tudo, gente fina. Enfim. E apresentei o... O... I Are You The One, que era na MTV, tá ligado? Que era o I Are You The One Brasil, que era um programa de casais, o caralho. E aí a gente faz estudos sobre o reality show. Eu sou um cara, se eu for o apresentador, vou ser o melhor apresentador. Se eu for o cara que fecha a garrafa, vou ser o melhor fechador de garrafa. Eu me dedico mesmo. E aí pesquisando sobre, a gente entende que o Brasil hoje é o terceiro país do mundo que mais consome reality show. E aí você fala, caralho, faz sentido, porque se você analisar o cenário inteiro, o brasileiro é um povo muito curioso. Tipo, de saber da... Fifi zento do caralho. Que foqueiro, foqueiro, mano. Que foqueiro, mano. Que foqueiro, mano. Tá ligado? Então você quer saber da vida dos outros. Você olha os aplicativos. O Snapchat, quando funcionava, quando era aquela febre, o país que mais tinha acesso era o Brasil. Por quê? Porque você via a vida dos outros. O Stories, o Brasil está entre os três países que mais consome o Stories, mano. Porque quer saber da vida dos outros. Mas a Kéfera, na época do Snapchat, foi uma das primeiras celebridades a bater um milhão no Snapchat. É isso. É isso. A galera quer saber da vida. E aí, mais uma outra confirmação de que reality show é uma forma de sucesso no Brasil é... Você pega todos os cases mais assertivos das emissoras, todos eles são reality shows. Ó, Masterchef, reality show de culinária. Big Brother Brasil, reality show de confinamento. A Fazenda. A Fazenda, reality show de confinamento. Casa dos Artistas, tudo que você fizer de reality show vai dar certo. Power Couple, Férias com o Ex, tudo é reality show. As Kardashians, porra. Qual é o ápice de MTV hoje, da MTV de audiência? De férias... É isso. Keeping Up with Kardashians. As Kardashians vieram... Dez temporadas. Vieram daí? De férias com o Ex é um bagulho absurdo que faz um sucesso que eu falo, caralho, como assim? A galera quer saber, quer ver os outros trepando, quer ver brigando. É assim, a vida é isso. Esse é o reality que a galera deve mais amar, porque os catos... Os Soltos em Floripa, o bagulho do Amazon é... Tá ligado? Tá foda também, né? Foda. Ali vocês assistem mesmo? Assistem mesmo. Ao vivo. Tipo, nunca vi, nunca vi. O cara dá o play, a gente vê pela primeira vez. Que da hora. Caralho, puta que pariu, o maluco sério. Eu vejo que é da hora que vocês comentam, vai dar treta isso aí, porque tal pessoa, não sei o que, e eu fico assim, caramba, a Rafaela me coloca pra assistir, malado, eu fico assim, nossa, agora vai dar treta, hein? Ele voltou o mano pra casa, os caras não vão gostar. A gente faz igual, lá no bagulho do Fundo, a mina levou, o cara dá a briga da noite passada pra casa, vai quebrar, o pau vai torar, a gente fica igual você. Mas, mano, a produção desse Arlet não induz a galera a causar, tipo, mano, você vai entrar, mas se você for uma planta, vai se fuder, porque todo mundo, a Maria Locão zoa pra caralho. Mano, a sua cabeça já tá voltada pro bagulho, você tá numa puta casa. É isso. Open bar. Os caras bonitas, as minas bonitas, vai sair pra festa. Os bichos, mano, é regado, velho. Juro por Deus. Eu lembro da primeira edição da Rida One, que me impressionou, a mina acordou, era tipo, meio dia, tá ligado? Já tava varada, do rolê de ontem, ela acordou, meio dia, abriu um latão de brecha e blá, 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 dropou, juro, sem antes tomar uma água, escovar um dente, tomar um café. Nossa, acerta ela. Mandou um rotão assim, eu falei, caralho, viado, isso acontece mesmo, de verdade. Existe. Juro por Deus. Eu falei, mano, os bichos entram inspirando. Eu imagino que ela não seja assim na vida, espero que não, porque senão eu não sei se tá viva ainda, mas no real, que os caras vão pra cabeça. Eu como comentarista, apresentador, eu olhava aquilo e falava, véio, é impressionante. Mas eu quero isso. Você quer o quê? Não, eu quero que as pessoas vá pras cabeças mesmo. Pra assistir? É lógico. É, então, isso é a audiência que você busca no Big Brother. Por isso que quando o cara treta com não sei quem, xinga não sei o que, você ama odiar esse cara. Exato. Você ama odiar ele, tá ligado? Não tira esse filha da puta que ele é o cara, tipo, não arranca o prior, porque ele é a treta do... Tá ligado? É isso. Você ama odiar o cara. Será que vale a pena tirar? Porque vai tirar, vai ficar mobosta. É isso. É igual o Theo Becker sair da fazenda. Não, velho. Nossa, com uma tristeza. Tira o apresentador, mas deixa o Theo Becker, porque esse aqui, irmão desse aí, eu olhava aquilo, eu falava, mano, esse cara é um gênio, velho. Eu também, mano. Puta que pariu, se tirar esse cara, vai, irmão, sai do banho aí, você vê o nível que eu gosto desse bagulho, eu ficava assistindo no YouTube o Theo Becker dando o xilique dele lá. Eu falava, esse cara é xilique de verdade. Mano, a cena do banho é demais. Com o Jonathan, né? O Jonathan tá tomando manhã olhando assim pra ele, vai. Ele começa a me... Ele fala, acabou isso aí já, irmão? Escalando o nível álice. Aí ele fala, é o quê? Ele fala, vai, irmão, não tenho todo tempo do mundo não, velho. Com os pesos segurando os aninhos, com os braços parecendo uma coxa, assim. Vai, irmão. Porque é o seguinte também, se tudo demorar aí, meu irmão, eu mergulho, faço assim, eu tô pronto, entendeu? Sozinho, brigando sozinho. É higiene, higiene. Eu acho ele higiene. Mano, muito foda o Theo Becker. Ô, Tito, por favor, mano, eu já te dei muito dinheiro naquele Ockberry. Dá um cartão pra nós aí. Faz favor. Dá o recado pro Jorgios. O Jorgios. Ele é o dono do bagulho. Eu sou só um franqueado. Você nunca foi naqueles shopping de boy Arara Roxa? Já fui? Dos açaí? Açaí da Arara Roxa, o Ockberry. Da Arara Roxa é muito bom. Da Arara Roxa, pai. Chama o Ockberry. Eu sou um franqueado, eu tenho meia dúzia de loja e... Então, mas se você deixar o passe livre na nenhuma, tá bom. Pode. Agora que vocês vão morar na granja, toma na minha, que é no centrinho da granja. Pode ir lá, que ir lá é legalizado. Eu vou, hein? Ó, sabe quem toma lá todo dia? O Vitão, o Negra Liles. Moram lá no condomínio que eu tô falando pra vocês, pô, que é do lado do meu. Eles tomam direto lá. Pode colar, que ir lá é legalizado. Eu já gastei tanto dinheiro ali, meu Deus do céu. Ah, tá barato. Você tá ganhando bem, viu pra caralho. Não mete essa. Não, gastei dinheiro, mas eu tô falando que pesou. Porque gastei dinheiro. Meu Deus do céu, eu gastei tanto dinheiro. Para com isso. Não, mas eu quero um cartão, fidelidade. Vou meter um black pra vocês. Aí. Ainda vai vir com o nome de pó de pá, tá ligado? O cartão pó de pá do Okberry. Aí vocês dois tomam junto, casal, pá, o caralho. Entendeu? Aí, ó. Certo? Gostosinho. Amei. Gostosinho. No chapa tamboré ali? Nossa.